Ninguém na rua na noite Com o responsável do jornal... A Terra Minhota A Terra Minhota que é o jornal de referência de... De Monsanto Monsanto E único Nos imigrantes portugueses há muitos leitores... Posso dizer que o jornal neste momento tem à volta 3 mil assinantes E mais de metade o jornal vai para imigrantes Principalmente para França França e Suíça são os países que há mais assinantes O jornal tem mais assinantes E tirar quantos exemplares? Neste momento estamos a tirar à volta de 3 mil e 500, 4 mil Mais ou menos 3 mil e 500 Como é que vocês viveram o fim do Porto Pago em Portugal? O fim do Porto Pago, no nosso caso Monsanto Tem demonstrado algum potencial a nível de... A Câmara Municipal? A Câmara também ajuda E a questão de Monsanto tem-se expandido um bocadinho Tem havido bastante abertura por parte das empresas Publicidade E como neste momento somos o único jornal em Monsão Há algum potencial Embora ainda explorar Porque isto, por exemplo, o jornal já tem 60 anos Mas já esteve em várias fases Altos e baixos E neste momento Abraçamos um projeto Que está a ser construído E acreditámos Que possa Que possa Sobreviver E fortuna Mas você disse-me que foi o seu avô que fundou O jornal foi fundado pelo meu avô E eu sou A terceira? Já é a terceira A terceira geração que a pega O pai não era propriamente a atividade Não acompanhou Mas já é a terceira geração E eu abracei este projeto E a nossa deslocação aqui Também foi um bocadinho no sentido Engariar novos assinantes Novos assinantes E também Tentaram um contacto Também com algumas pessoas Que até Também poderam fazer O contrário de que me está a dizer Também Participaram no jornal Com informação A nível das comunidades Pois nós Nós Também nós Conseguimos apostar Um bocadinho mais Não é querer Com isso Diminuir O centro Mas estamos a apostar Um bocadinho mais Nas coisas de Monsão O jornal Para já É um bocadinho O projeto Também é tentar Alargar um bocadinho mais Mas neste momento A aposta realmente É na parte de Monsão Tenho um bocadinho A ligação à Monsão Que haja um motivo Porque pronto Já existem também Outros jornais Mais abrangentes Não é? Mais regionais Mais do âmbito Pronto O nosso é É um jornal regional Não passa de um jornal regional Mas singindo-nos um bocadinho Mais neste momento A Monsão E pronto Mas é a nossa ideia De facto Tentar abrir um bocadinho Também aos outros conselhos Mas primeiro Queremos ter uma boa informação De Monsão O jornal é de Monsão Apesar de ter um título Até bastante abrangente E se calhar Como é que é o título? A Terra Minhota A Terra Minhota O meu avô Quando fundou E quando pensou E criaram o jornal Já lhe deu esse título Se calhar Até que metá-lo Com essa perspetiva Com a ideia Com a perspetiva De poder abranger O Minho A Terra Minhota Pode abranger o Minho todo Aqui pronto Nosso caso Este momento Estamos a apostar Mais Na 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 Assuntos ligados A Monsão A questão do Porto Pago Foi a uma altura difícil Foi a uma altura Que eu que Abraçaram o projeto Com outra Com outra ambição Porque é muito Exatamente Porque os encargos São reais Subiram muito Nós também A nível da assinatura Subimos muitos preços As pessoas aceitaram Mas pronto Partimos para valores De assinatura Já há um bocadinho Para É quanto Uma assinatura anual Quanto Em giro Quarenta horas Trinta horas Relativamente Por quantos números Vinte e quatro Dois por mês Exatamente Ao dia um E ao dia quinze Cada mês E são quantas páginas Neste momento Estamos a tirar Com trinta e duas Com trinta e seis Entre trinta e quarenta páginas Sim Em função de Mas neste momento Nas trinta e duas Trinta e seis É o número de páginas Que o jornal está Atentivo Não é? Mas de facto Estes jornais Não têm outra Possibilidade Enquanto o porto pago Asegurava quase A totalidade Da despesa De correio Isso deixou de acontecer A tendência Se calhar vai ser A terminar mesmo A ajuda Por parte do Estado Não é? E nesse sentido Temos que preparar As coisas De outra forma Pois tem que ser Uma empresa Tem que se ver A coisa Nada de No nosso caso Nós já somos Uma empresa Que está a tentar Além de ter o jornal Está-se a Alargar Noutras Para Noutro tipo De trabalhos O caso De impressão De pronto Tudo que tem a ver Com gráfica Tudo que seja De impressão É imprimido Vocês mandam imprimir O jornal O jornal Não é impresso Em Oliveira Das e-mails Neste momento Na Coraz Campos Estão a ser A maior parte Dos jornais Daquela zona Mas Se calhar No futuro Poderemos mesmo Ser nós A imprimir O próprio jornal Porque Se tivéssemos Só uma máquina Para imprimir os nós Era totalmente Impensável Mas um outro tipo De trabalho A máquina Pode ser Rentabilizada De outra forma E pode ser Uma solução A médio Médio prazo Pode ser Uma solução Ninguém na rua Na noite fria Só viu E o lua É uma solução É uma solução